Música Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus! Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Estamos no ar para hoje estudarmos a lição de número 11 com o tema Oculto. Da Igreja Cristã. Obrigado por sua companhia, por sua audiência conosco. Você que está pela TV Cairos, canal 7.1. Obrigado por estar nos assistindo. Você que está pela internet, pelo YouTube. Aproveita este momento, compartilha o link do programa para que outras pessoas possam também receber a palavra do Senhor. Se você não é inscrito, se inscreva no canal da TV, curta e assim você vai, então, ajudar a expandir este conhecimento a todos aqueles que precisam, necessitam, está crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos para o texto áureo e a verdade prática e também a leitura bíblica em classe do programa de hoje. O texto áureo diz assim O que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26. A verdade prática nos traz a seguinte reflexão O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. A leitura bíblica em classe da lição de hoje, que iremos estudar a partir de agora, está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 15. Acompanhe a leitura. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmudeando ao Senhor vosso Deus, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Os objetivos da lição de hoje, como de costume, são três. E, em primeiro lugar, nós iremos identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e também o seu conteúdo. O segundo propósito tem como compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico. E, em terceiro lugar, nós temos o propósito de enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. No primeiro tópico, nós iremos estudar sobre a natureza do culto e iremos abordar três subtópicos. No primeiro, nós iremos aprender sobre o culto como serviço a Deus. Depois, iremos falar sobre o culto deve ser solene. E também compreender, entender que o culto, ele é santo. Muito bem. Portanto, nesta lição, nós iremos estudar sobre o culto da igreja cristã. Nós iremos, aqui, aprender sobre a natureza deste culto, o propósito, qual é o propósito pelos quais os crentes, os salvos, os santos se reúnem para, então, prestar um serviço de adoração a Deus. E também iremos aprender muito sobre a liturgia do culto pentecostal, especialmente na nossa liturgia assembleiana. Hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui os comentaristas desta preciosa lição. O pastor Elias Gomes, que está aqui ao meu lado. O evangelista Wallace França. O pastor Lucileno Cavalcante, que são os comentaristas desta lição de hoje. Pastor Elias Gomes, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa. Que o Senhor nos conceda graça, para que, mais uma vez, possamos comunicar a sua palavra aos nossos irmãos e amigos. Amém, pastor Epaminondas, padre Senhor, padre Senhor Evangelista Wallace, pastor Leno, a todos os nossos irmãos que estão aí nos assistindo neste momento. A lição de hoje, ela apresenta uma singular importância, pois nos trata daquilo que nós somos acostumados a fazer no nosso dia a dia, mas tem alguns fatores que, muito provavelmente, precisam ser revistos, precisam ser reobservados e, muitas das vezes, reconceituados. De modo que, há muitas coisas que, à luz da Bíblia, nós, eu falo como um todo, precisamos modificar no que diz respeito à prática do nosso culto ao Senhor, nosso Deus. Porque, tudo isso, quando se fala quanto à forma, quanto à essência, quanto àquilo que, de fato, nós apresentamos a Deus, deve ser diligentemente observado para não sair dos parâmetros propriamente bíblicos. Maravilha. Evangelista Wallace, França, pastor Senhor, seja bem-vindo. Uma lição onde nós vamos aí nos debruçar sobre o conteúdo e a forma do culto cristão. Pastor Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, pastor Leno, muito bom nós estarmos aqui reunidos. Hoje nós trataremos, realmente, de uma grande e importante lição. Uma lição, como o pastor Elias disse, já do ponto de vista prático, que nós somos acostumados a fazer, a participar. Mas que é preciso aparar algumas arestas, tendo em vista, nós estamos vivendo um momento chamado de pós-modernidade e a igreja tem que se confrontar com esses novos conceitos que estão adentrando os nossos ambientes. Portanto, acredito que nós aprenderemos muito nesta lição. Maravilha. Pastor Leno Cavalcante, pastor Senhor, uma lição extraordinária, maravilhosa, para que, como o Alac disse, a gente, às vezes, também, colocar algumas coisas no seu devido lugar. Aprender que o culto, o homem, deve desaparecer e o centro deve ser Deus. Verdade. Parte do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, evangelista Alac, queridos irmãos também que acompanham o programa. Essa lição, ela traz realmente um resgate da essência do culto cristão. Vai tratar a respeito do propósito e o fundamento, a natureza, o fundamento bíblico do culto cristão. E tudo isso a Bíblia, ela nos ensina para que nós venhamos cada vez mais servir o Senhor melhor. Muito bem. Pastor Elias Gomes, evangelista Wallach, França, pastor Leno, vamos iniciar conversando sobre este primeiro tópico da lição, que trata sobre a natureza do culto, pastor Elias. E neste primeiro tópico, nós iremos aprender sobre o culto como serviço a Deus, o culto, ele deve ser solene, e que o culto, ele é santo ao Senhor. Lembrando que os professores de escola bíblica dominical devem se atentar, pastor Elias, para cumprirem o propósito da lição, não sair dos objetivos, e tentar aí dentro do prazo estabelecido que nós temos em sala de aula, atender e alcançar os propósitos dessa lição com os três tópicos. Pastor Elias Gomes, eu quero que o pastor amado nos conceitue, primeiramente, o termo culto, por mais que seja do nosso dia a dia, mas é provável que algum que está agora nos assistindo, precise saber do conceito, do termo, do significado, e depois fale sobre o culto como sendo, pastor Elias, um serviço a Deus. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vimos desde muito antes que quando o Senhor estabeleceu a igreja, Ele estabeleceu com propósitos, e com propósitos excelentes, com propósitos extraordinários, do ponto de vista divino, claro. E nós vimos que Deus, assim, fazendo, e estabelecendo a igreja com propósito, um dos propósitos macro da igreja, ou de Deus para com a igreja, foi que a igreja, ela é que faz o culto ao Senhor. Deus, Ele não faz culto propriamente para Ele, Ele não faz culto. A igreja, ela foi estabelecida para isso. E ela, nesse culto, ela manifesta alguns aspectos que estão diretamente linkados, digamos assim, associados com a natureza da igreja. Ela foi feita com propósito doxológico, de adoração, propósito ageológico, voltado para a santificação, por isso que o culto também é santo, e voltado também para esse princípio que nós chamamos de diaconológico, de servir a Deus. Isso é muito extraordinário, porque, aos olhos de muitas pessoas, quando se fala de serviço, se fala de um peso, se fala de um labor, se fala de alguma coisa trabalhosa, e de fato é isso. O culto, como uma espécie de veneração, como uma espécie de dedicação exclusiva, tem que ter algum peso de significado, tem que ter algum labor, tem que ter algum sacrifício, porque isso, se não for assim, não se torna um culto propriamente. E nós vemos que culto é um termo que é definido pelos lexos, e significa adoração, homenagem à divindade, em qualquer de suas formas. Está associado, portanto, à veneração e também à reverência com a qual se deve prestar esse culto. Além do mais, nós vemos que no hebraico, esse termo, ele está diretamente associado a serviço, e o serviço ao Senhor nosso Deus, conforme está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 13, pastor Epaminondas, que nos diz o seguinte, Então, desde o princípio, isso não é uma realidade propriamente neotestamentária, não nasceu no Novo Testamento, claro que com outros modos, mas no Antigo Testamento já tinham culto ao Senhor, de uma forma reverente, de uma forma que exaltava e engrandecia o nome do Senhor. Portanto, entre outros fatores, o culto está diretamente associado ao serviço cristão. Olha que prazer, olha que coisa gloriosa. Quando nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, quando a palavra de Deus nos diz que os irmãos ali na igreja de Antioquia estavam servindo ao Senhor, que na verdade, em outra versão, na atualizada inclusive, está como que os irmãos estavam adorando ao Senhor. Olha só, porque a palavra servir, o termo servir no hebraico, está diretamente associado a essa adoração, a essa veneração. Então, o serviço é mais que precioso. É por isso que nós sempre dizemos que, apesar de ser laboroso o serviço ao Senhor, é prazeroso. E apesar de ser prazeroso, é laboroso. Parece até algo paradoxal nós juntarmos prazer com labor, com algo que seja dificultoso, sacrificial, mas o culto está diretamente associado a isso. E nós devemos compreender isso. Quando nós observamos que o culto está associado à santificação, adoração e serviço, propriamente, que é o que eu estou enfatizando, há uma fala do pastor Claudio Honor de Andrade, pastor Epaminondes, um dos comentaristas de lições da nossa querida editora CPAD, ele disse assim, nós podemos concluir que a adoração nada é sem a santificação. E a santificação, por sua vez, nenhum valor terá se não resultar em serviço no reino de Deus. Portanto, no reino de Deus, o Senhor nos chamou para adorá-lo, mas adorá-lo servindo, e para servi-lo, adorando-o ao mesmo tempo, nessa esfera absolutamente espiritual. Conhecer, então, essa definição de culto é muito importante, não é? Veja que o termo que aparece lá, em Romanos capítulo 2, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. A palavra lá é latreia, no grego, não é? E aqui, que o pastor Elias citou, Atos 13, a palavra é leitorgeo, que vem e deu origem à palavra que temos em português liturgia, não é? E é muito importante, pastor Elias, porque as pessoas, às vezes, pensam que cultuar a Deus é apenas restrito às pessoas que estão dentro do templo, necessariamente, não é? Ou que estão fazendo uso do microfone, por exemplo. Algumas pessoas, equivocadamente, pensam, não, o porteiro não está cultuando, ou quem está cuidando do estacionamento. Quando, na verdade, culto, a palavra, ela tem origem no serviço, ou seja, servir a Deus e adorar a Deus estão entrelaçados estes termos. Esta definição de culto e serviço, como serviço sagrado, faz com que todos os pastores Elias sejam, de fato, adoradores, cultuadores de um Deus. E aí, evangelista Wallach França, o culto, ele não pode ser realizado de qualquer jeito, é uma frase que o pastor José Gonçalves destacou aqui, neste segundo tópico, porque ele é solene. Perfeito. Na lição passada, pastor Epaminonas, quando nós tratamos sobre a ceia do Senhor, nós demos uma pequena pincelada a respeito do culto, acerca da sua solenidade, do seu formalismo, sem perder, principalmente nós, com intercostais, sem perder a nossa essência do agir e do mover do Espírito Santo. Mas o certo é que o culto, realmente, ele deve ser solene. E o pastor José Gonçalves, ele trata no seu tópico 1.2, ele diz que nos referimos respeito e é majestoso. Quando nós referimos o termo de majestoso, ele provém de majestade. Que majestade é essa? É um rei que nós servimos, que é o rei Jesus. E ele é sublime por quê? Porque ele é grandioso, porque ele é transcendental, porque ele rompe barreiras e, portanto, ele deve ser solene. E agora, nós trazemos para o ponto de vista prático, né? Para a nossa praticidade, para o nosso dia a dia. Nós estamos mantendo essa solenidade no culto? Primeiro, em primeiro lugar, nós estamos mantendo o silêncio adequado no momento da ministração da palavra? Nós estamos nos concentrando? Nós estamos desligando os nossos celulares? Nós estamos tendo as cautelas necessárias com os nossos filhos, sobretudo as crianças, para que, de qualquer forma, não atrapalhe a ministração do pregador? Esses são pontos que nós devemos discutir e são discussões atuais que nós devemos tratar a respeito do ponto de vista prático, a respeito do culto. Alguns psicólogos, psicólogos cristãos, eles têm realizado estudos como os cristãos têm se comportado no culto. E eles perceberam, estão chegando a uma conclusão de que um comportamento altamente secular está sendo trazido para dentro do culto cristão no momento da celebração, que é a síndrome do pensamento acelerado. As pessoas, ao chegarem no culto, elas não conseguem se desvencilhar dos problemas do seu trabalho secular, do seu estudo, etc., mas elas são ativadas por um mecanicismo. Que mecanicismo é esse? Por exemplo, o ato de pegar o celular e ficar abrindo todas as horas. E isso rompe, isso vai de encontro, isso não vai a um encontro, vai realmente de encontro à solenidade necessária para o culto. Se nós verificarmos a nível de contexto educacional, a nível militar, a nível de instituições altamente organizadas que primam pela hierarquia e pela disciplina, nós percebemos que a solenidade é base lá. Desde uma abertura da solenidade com o hino que é tocado, seja um hino nacional, seja uma canção inerente àquela instituição, seja com os portas-bandeiras, seja com uma introdução do seu formalismo, mas trata-se de uma solenidade. E o culto também, a luz do que o apóstolo Paulo escreve aos corintes e aos efésios, nós devemos tratar com respeito e solenidade, claro, sempre debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Sobretudo nós que somos pentecostais, mas tratando tudo com ordem e decência. Pastor Leandro, o culto deve ser visto como um serviço a Deus. Vimos que o culto é solene, ele deve ter uma ordem, né? E também o culto é santo ao Senhor. É verdade, pastor Epaminondas. O evangelista Oala, que ele bem colocou aqui a respeito da solenidade que envolve o ato, e aqui tratamos culto como esse momento separado, em que cada cristão, ele dedica esse tempo na casa de Deus para adorar ao Senhor. E isso, ele exige essa solenidade, né? Dentro desse conceito do que é solenidade, exatamente porque estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, dessa majestade santa, né? Que é o Senhor. E nesse subtópico 3 fala exatamente disso, desse Deus Santo que nós servimos. Nós, quando cultuamos a Deus, na casa de Deus, estamos ali nesse momento diante da face do Todo-Poderoso, daquele que é santo. E é interessante porque aquele que se apresenta diante de Deus também deve estar em santidade, né? Também deve viver uma vida santa. Isso nós vemos, nós vemos no Antigo Testamento, né? Que aqueles que se apresentavam para oferecer o serviço, seja no tabernáculo ou no templo, tinham que ter uma vida correta, uma vida santa diante de Deus. Então, o autor, a nossa lição, ela é bem assertiva aqui quando fala a respeito dessa exigência do viver cristão em santidade. O culto a Deus, ele não é simplesmente o pronunciar o cântico, ele não é somente dar o glória a Deus e aleluia, e muitas vezes acontece nesse automático, né? Sim. Que uma mensagem, uma palavra é dada ali, aí no automático a gente pronuncia essas palavras. Mas, acima de tudo, o culto, ele começa, não é no momento da oração inicial desse período, mas é durante toda a nossa vida, do nosso dia a dia, né? A nossa vida, ela tem que ser uma vida de devoção e de adoração a Deus. E quando nós chegamos nesse momento em que nós nos reunimos para prestar nossa adoração coletiva ao Senhor, aí sim, em primeiro lugar, o Senhor, ele olha para a condição do adorador, para a vida desse adorador, para depois ver a adoração que nós pronunciamos. Isso acontece, por exemplo, lá no princípio, né? Quando Abel, ele vai oferecer a oferta ao Senhor, oferecer o seu sacrifício ao Senhor, diz a palavra que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Então, primeiro o Senhor, ele olha para nós, para a nossa vida, e aí, às vezes, né? A gente pensa muito na questão mecanicista ali do culto, né? Daqueles ritos de cantar três hinos, e na verdade não deve ser um ato mecanizado, mas algo que vem do profundo de alguém que vive uma vida devotada ao Senhor. Fez-me lembrar, por exemplo, da ocasião em que Saúl, ele desobedece ao Senhor, e ele justifica a desobediência ao Senhor, dizendo, não, eu trouxe esses animais para oferecer para o Senhor. E quando, na verdade, Deus havia dado uma ordem que aqueles animais deveriam ter sido mortos antes. É o culto utilitarista, né? Exatamente. E então, o profeta Samuel, ele lá no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, no versículo 22, há esse versículo aqui, bem conhecido, mas que diz assim, Porém, Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Me faz lembrar de Nadab e Abiú, que também estavam sacrificando, mas não estavam obedecendo a liturgia que Deus havia estabelecido. Mas qual é o propósito do culto? Sobre esse tema, nós iremos falar no próximo bloco. Peço que você permaneça conosco. O intervalo é rapidinho. Até já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica, e hoje estamos estudando a lição de número 11, com o tema O Culto da Igreja Cristã. Você que está chegando agora, que ligou o seu televisor, ou acessou o link do YouTube, sinta-se abraçado por nós. Este programa é feito com muito carinho e amor, para que você possa, juntamente conosco, crescer em graça e em conhecimento. Vamos para o slide que contém o resumo deste tópico, onde nós iremos aprender sobre o propósito do culto cristão. Nós já aprendemos a natureza do culto, e agora, neste segundo bloco do programa, nós iremos aprender sobre o propósito do culto, que está aparecendo aí no seu visor. Em primeiro lugar, o propósito do culto é glorificar a Deus. Depois, nós vamos entender que, quando não se cultua a Deus, nós temos aí, infelizmente, muitas reuniões que têm aparência de culto a Deus, mas não são. E, por fim, nós iremos aprender que há um propósito no culto, que é também a edificação da igreja. E, aqui, eu quero conversar, mais uma vez, iniciando com o pastor Elias Gomes, para que ele fale conosco e comente sobre este primeiro propósito, que é, pastor Elias, glorificar a Deus, onde o homem deve desaparecer, e quem deve, pastor Elias, ser o centro das atenções, é o Senhor, não é, pastor Elias? Com certeza, pastor Epaminondas. É muito comum nós vermos no nosso dia a dia, dependendo da congregação, ou, mais propriamente, da linha denominacional desta congregação, desta igreja, nós vemos cultos por aí afora, que parecem mais uma verdadeira bagunça, uma desordem generalizada, uma descontinuidade de ideia lógica, que nós não vemos, à luz da Bíblia, uma aprovação ou um respaldo para que aquilo seja efetuado da forma como o é. Nós vemos que o culto, ele deve ser feito e efetuado, projetado, pensado, dentro de uma perspectiva de propósito. E propósito, primeiro, que glorifique a Deus. Esse é o propósito macro, entendendo que Deus é a figura central, que Deus é o alvo central ali do culto. Nenhum direcionamento de veneração deve ser direcionado, deve ser apontado para pessoas. Não há espaço, e não deve ter espaço para culto ao homem, culto a quem quer que seja na igreja. O culto não é antropocêntrico, o culto, ele é primeiro teocêntrico, ele é cristocêntrico, e nós até diremos que ele deve ser também pneumatocêntrico, considerando, portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como os que devem ser venerados. E isso só é possível acontecer se a figura humana entender que necessariamente ela deve desaparecer, como o pastor Epaminonda citou aqui, aquilo que João Batista disse, importa que ele cresça, e que eu diminua, que ele apareça, que eu inexista nesse contexto de culto. Então, há muitas pessoas que, por mais que seja uma realidade, na nossa atualidade, nós não devemos fechar os olhos para isso, muito pelo contrário, nós devemos reprovar tais práticas onde a intenção é propriamente o engrandecimento humano, é a promoção do sujeito, é a elevação de pessoas, etc. Então, tem muitas reuniões por aí que elas perdem o propósito, e assim elas se desvirtuam, elas não se tornam mais um culto onde os atributos divinos são venerados, onde os atributos divinos são reconhecidos, onde Deus não é visto pelo que Ele é, nem pelo que Ele faz. Porque o culto, à luz da Bíblia, ele tem receita. Em 1 Coríntios, capítulo 14 mesmo, verso de número 26, que faz parte do nosso textuário. O que fareis, pois, irmãos? Olha só, uma pergunta que o apóstolo Paulo faz, e ele mesmo se propõe a responder, porque na igreja de Corinto estava havendo uma desordem generalizada. E diga-se de passagem, a igreja era espiritual, a igreja tinha nela os dons espirituais. No capítulo 1, verso 7, nos fala que nenhum dom faltava naquela igreja, mas faltava uma organização, faltava uma maneira correta, aquela liturgia que muitos abandonam, e há muitas pessoas que associam a liturgia a uma forma de esfriar o culto, a uma forma de ser resistente à manifestação do Espírito, aos carismas do poder de Deus. E isso é uma mentira, isso é um engano, porque, na verdade, a igreja de Antioquia, por exemplo, ela obedecia à risca, à liturgia oculta, e o Espírito Santo falando a eles. Olha só a expressão que está em Atos, capítulo de número 13. Então, o Espírito Santo fala, não é na bagunça, não fala, não é na desordem. O Espírito Santo fala quando ele é venerado, quando ele é exaltado, quando ele é, digamos que, engrandecido, mas de uma forma organizada. Quando Paulo diz assim, o que fareis, pois, irmãos? Então, ele está dando uma sugestão ali da forma correta de como o culto deve ser realizado. É uma coisa muito gloriosa quando você participa de um culto onde se observa diligentemente essa organização bíblica, essa liturgia. É algo extraordinário. O culto passa rápido, o culto não se torna aquela, uma ocasião enfadônia. Agora, há muitos cultos por aí que, meu Deus do céu, nós já tivemos, com certeza, os irmãos já viram, os pastores aqui presentes, cultos que você não sabe em que momento você está do culto, o meio, o início, o fim, porque se tornou uma desordem. Agora, pastoralizou, quem está dirigindo o culto, o dirigente do culto, ele tem que ter essa sintonia com o Santo Espírito de Deus e deve atingir uma meta, e deve levar, deve conduzir a igreja, os irmãos ali, para que os anseios humanos sejam colocados de lado e que a vontade de Deus prevaleça. Porque nós temos, a gente vê, pastor Lennon, evangelista o Alec, muitos cultos que são verdadeiras reuniões para atender os anseios dos homens. Este não é um culto teocêntrico, cristocêntrico e pneumacocêntrico, não é, pastor Lennon? Com certeza, pastor Epaminondas, quando há essa sensibilidade e há essa perspectiva de adorar a Deus a partir da sua própria vida, porque se o povo, como um todo, deve adorar a Deus com a sua vida ou a partir da sua vida, como já expôs o pastor Lennon, imagine o líder, aquele que está direcionando, porque o culto, ele é espiritual, ele tem essa direção do Espírito Santo, mas a sensibilidade da pessoa humana que está ali é absolutamente indispensável para que as coisas ocorram de forma correta, conforme a palavra de Deus. Agora é importante, pastor Epaminondas, nós enxergarmos que essa desordem ou essa desvirtuação, digamos assim, do culto, fugindo do seu propósito de glorificar a Deus, vem às vezes a partir dos próprios elementos que estão no culto, do teor dos hinos, a própria forma como dos hinos ou o caráter dos hinos que se é louvado, que se é cantado na igreja, muitas das vezes são músicas que servem propriamente para massagear o ego da pessoa e pouco se fala de glorificação a Deus, mensagem, às vezes a pessoa se preocupa em direcionar e atender os desejos das pessoas e não as necessidades em especiais às espirituais das pessoas, isso é muito perigoso estar encaminhando esta igreja para um caminho digamos que de tragédia espiritual e não de edificação espiritual. São dois aspectos que o comentarista e a lição tentam buscar aqui, a revitalização, que é o conteúdo e a forma do culto, o louvor, qual é o conteúdo do louvor, qual é a letra daquele louvor, daquela canção, glorifica Deus ou amassageia o ego dos assistentes do culto, são adoradores ou são assistentes, a pregação, a pregação é aquela pregação essencialmente bíblica, é aquela pregação que faz com que os irmãos reflitam, sejam confrontados ou é aquela pregação para elevar o sentimentalismo das pessoas, porque hoje nós temos pregações onde já não se pode mais falar no pecado porque entristece as pessoas, há uma preocupação exacerbada com quem está no culto, meu Deus, não, o culto, ele precisa ser conduzido, dirigido sob a orientação do Espírito Santo e biblicamente, e aí evangelista o Alec, nós precisamos tomar muito cuidado para que não ocorra isso aqui, quando não se cultua a Deus, comente sobre este segundo tópico. Perfeito, pastora Epaminonas, o pastor Elias fez um resumo muito interessante, muito profundo, acerca dessas novas metodologias que estão sendo utilizadas para a prática do nosso culto transformando numa bagunça. Mas como ele bem mesmo falou, esse não é um problema de hoje, esse não é um problema da igreja atual, a igreja primitiva ela enfrentava esses problemas, a igreja de Corinto ela passou a enfrentar esse problema, e quando não se cultua a Deus, é algo muito grave, porque quando não se cultua a Deus, a Deus está colocando o homem no centro, quando se coloca o homem no centro, aí nós partimos para uma série de perigos, do ponto de vista do pecado, do ponto de vista da própria não confrontação com esse pecado, como o próprio pastor Epaminonas trouxe agora a pouco, mas é interessante nós trazermos conceitualmente o que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, quanto a questão de adoração e de serviço. Em Mateus, no capítulo 15, o Senhor Jesus é confrontado pela lei dos anciãos acerca dos seus discípulos ao se alimentarem, não lavarem as mãos, etc. E Jesus responde assim, Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, trazendo o homem para o centro. Jesus já visualizava naquela época esse grave problema antes da fundação da própria igreja. E, pastor Epaminondas, quando nós utilizamos desse culto com hipocrisia, nós caímos no próprio mecanicismo que o pastor Leno trouxe agora há pouco. O pregador pode ministrar o que quiser que você vai estar glorificando a Deus, você não está nem prestando atenção, você foi condicionado a glorificar. Ele está no automático. E também nós temos aqui quando estamos apenas no culto. Tem um texto em Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 1, à luz da NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim, quando for a casa de Deus, preste atenção no que você faz. Aproxime-se para ouvir, em vez de oferecer sacrifícios tolos, que nem sequer sabem o mal que fazem. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo assim, olha, quando você entrar no templo físico, mas com o propósito ali de adoração, de culto ao Senhor, num aspecto transcendental que vai do ponto de vista espiritual, toma cuidado, preste atenção no que você está fazendo, que é para você não cair no perigo do antropocentrismo, que é trazer o homem para o centro do culto, para o centro da pregação, não trazer para a confrontação do pecado e automaticamente não contribuir para a edificação da obra da igreja. Pelo contrário, se eu não estou edificando, eu estou colaborando para que ela não seja edificada, ou seja, para a sua própria destruição. Então, nós verificamos aqui a luz do que o apóstolo Paulo trata em Romanos no capítulo 12, nós tratamos de um culto racional e esse culto racional, o texto começa falando em você oferecer o nosso próprio corpo como sacrifício vivo. Aquilo que a luz do Antigo Testamento como o próprio pastor José Gonçalves trata no seu livro de apoio, daquela oferta do período vetro-testamentário, aquela oferta era morta, mas a luz do Novo Testamento essa oferta é viva. Somos nós com o que? Com o nosso culto racional. Então, a dança do bate-cabelo que nós trataremos certamente no próximo bloco, no tópico 3, ela está entrando nos nossos cultos de forma muito sutil e nós não estamos nos apercebendo. Recentemente, o pastor José Alguém se tratou sobre uma canção e seu trato do ponto de vista da doxologia, da própria adoração, em que as pessoas estão chamando de meu senhor, meu senhor grandão, meu senhor grandão. Nós não sabemos qual é a real intenção daquela musicalidade, mas nós interpretamos a luz da própria Bíblia e da própria palavra de Deus que foge ao contexto da própria ordem e da própria decência. Então, é necessário que nós vigiemos, fiquemos atentos. Por quê? Porque elas estão entrando de forma muito sutil e acabam prejudicando a edificação da obra. Muito bem. Pastor Lano Cavalcante, o outro propósito que nos é apresentado aqui é que o culto tem esse objetivo, esse propósito de edificação da igreja. O apóstolo Paulo até falando aos coríntios, vocês quando se reúnem, vocês estão se reunindo para quê mesmo? Parafraseando, né? Ou seja, por que os crentes vão para o culto? Eles vão para a igreja e se reunir na quarta, na sexta, no domingo pela manhã, no domingo à noite. Qual é o propósito? Tem um propósito, não é, pastor Lano? E um destes propósitos maravilhosos aqui é esse crescimento, essa edificação da igreja. Sim, pastor Paminondas, o pastor Elia já bem colocou a respeito do propósito de glorificar a Deus, que é essa relação no culto entre o adorador e Deus. Mas também existe essa relação entre os adoradores, né? E inspirado e dirigido por Deus. no momento da adoração, no momento do culto, também há uma edificação mútua, né, no culto. E há, logicamente, isso é promovido pelo Espírito de Deus, né, que está conduzindo esse momento de adoração. Então, quando o apóstolo Paulo, ele, no capítulo 14, de 1ª aos Coríntios, ele vai tratar a respeito de algumas situações que estavam acontecendo no culto ali na cidade de Corinto, ele traz, então, essa, que é, inclusive, o nosso textuário, este ensino. que faremos então, irmãos? Né, junto com os meus irmãos, e aí, o apóstolo Paulo diz, quando vos ajuntais, ou seja, era algo frequente, né, não era uma vez, um ano, não, mas algo frequente, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, revelação, tem língua, tem interpretação. E ele finaliza esse versículo, dizendo, faça-se tudo para edificação. e há esses elementos, né, que compõem o culto cristão, que devem estar presentes, né, o louvor, e aí, o evangelista Wallace, que já bem colocou aqui, essa questão importante, que é, os louvores, e a observação que nós devemos ter, os critérios que devemos ter na seleção desses louvores, né, e isso, trazendo para a nossa prática assembleiana, né, quem é regente de departamento, quem é, quem canta nos vocais, quem deve ter todo esse critério, né, porque, os louvores não são para engrandecimento humano, e muito menos para atacar ninguém, né, os louvores são para glorificar o nome do Senhor, e, e, e deve haver também, ele cita aqui, revelação, língua, interpretação, a manifestação do Espírito de Deus, o Espírito de Deus num culto, é, verdadeiramente cristão, ele tem liberdade para agir, isso não significa que há bagunça no culto, porque o Espírito de Deus, ele é organizado, né, então, eu sempre, quando nós vamos falar a respeito dos dons espirituais, é, a gente, é, enfatiza de que o Espírito Santo, ele não anula a consciência humana, né, o Espírito Santo, ele potencializa para que aquele adorador adore a Deus mais profundamente, né, e, e, e há uma, infelizmente, né, há uma, uma cultura errada de que, se alguém não perde os sentidos, essa pessoa não sentiu a plenitude do Espírito de Deus, e não é isso que a Bíblia ensina, há, no culto cristão, biblicamente cristão, uma manifestação dos dons espirituais, porém, tudo dentro de uma ordem dirigida pelo Espírito Santo, e, o apóstolo Paulo, ele fala ainda a respeito da doutrina, né, da didaquê, que é, o ensino da palavra, e a palavra, ela tem que ter essa, também, prioridade no culto cristão, fazendo isso, com todos esses elementos que a Bíblia, ela nos traz, há uma edificação para a igreja do Senhor. Aqui no, no auxílio teológico, do segundo tópico, o comentarista da lição, nos apresenta, aqui, é, um, é certo, do manual de cerimônias, do pastor Timóteo Oliveira, ele diz o seguinte, a direção de um culto, cabe, prioritariamente, ao Espírito Santo, aí a gente, o pastor Elias, é o Alex, se reporta, a Atos capítulo 13, ele é maravilhoso, né, é muito lindo, como que, o Espírito Santo, conduzia a liturgia daquele culto, como o Espírito Santo, ele tinha a primazia, o Espírito Santo, tinha a prioridade no culto, né, e o texto diz assim, e disse o Espírito Santo, ele falava a igreja, pastor Paminones, o senhor citou aí, Atos capítulo 13, me fez lembrar, de uma, a parte do texto, que diz assim, e naquela igreja, em Antioquia, havia profetas, e doutores, né, havia tanto, o manifestar, da, do Espírito de Deus, mas havia, doutores, ou seja, ensinadores, então era uma igreja equilibrada, e essa igreja equilibrada, foi a que Deus usou, para enviar, né, apóstolo Paulo e Barnabé, é verdade, e aí o Alec, ele continua, a direção de um culto, cabe prioritariamente, ao Espírito Santo, mas, olha só, que coisa interessante, a participação humana, é indispensável, a participação humana, no culto, ela é elementar, mas aí eu volto aqui, a tocar naquele assunto, do pastor Elias Wallach, que nós havíamos comentado, tocado, ainda pouco, né, esse elemento humano, ele precisa, ele precisa estar, sob uma direção, do elemento sobrenatural, que é o Espírito Santo, né, para que haja essa sintonia, e aí, o propósito do culto, seja alcançado, que é a glorificação a Deus, a edificação da igreja, e também, fazer com que todos, que estejam ali, cultuem, né, que, as duas horas, uma hora e meia, não sei, uma hora de culto, sejam aproveitados, o máximo possível, o álcool. Pastor Epaminonas, o pastor Lennon Cavalcante, trouxe um aspecto, muito interessante, muito relevante, é necessário, nós tratarmos, a respeito, principalmente, dos dons espirituais, o apóstolo Paulo, quando ele escreve, a sua carta aos corintes, ele estava tratando, não só, da liturgia do culto, mas ele aborda, todos os aspectos, inclusive, dos dons espirituais, o grande problema, é que hoje, as pessoas, elas, estão dando mais margem, ao sentimentalismo, do que ao próprio agir, do Espírito Santo, e acaba se confundindo, o pastor Lennon acabou, de trazer uma explicação, muito relevante, quando nós somos, trazidos a experimentar, as obras maravilhosas, do Espírito Santo, nós não perdemos, a nossa consciência, então, o que as pessoas, estão trazendo hoje, e isso, a própria psicologia, tem tentado explicar, no culto, as pessoas, estão primando, pelo que, ainda se tratando, da doxologia, de músicas, com quatro acordes, em uma frequência, que consegue alcançar, a tua emoção, na tua mente, em um tom específico, que é o que consegue, extrair de você, o teu sentimentalismo, mas as pessoas, utilizando daquilo ali, a luz, que é o Espírito Santo, que está agindo, e aí, começa assim, a fazer o que, apelar, para o sentimentalismo, apelar, para o lirismo, apelar, para o choro, nós não estamos, dizendo, que quando nós estamos, na presença do Espírito Santo, nós não nos emocionamos, isso não é verdade, nós realmente, nos emocionamos, porque estamos, diante da glória de Deus, mas é necessário, nós entendermos, que quando nós, passamos a perder, a nossa própria consciência, aí nós, passamos a fugir, do que o apóstolo Paulo, escreve, e se tratando, dos próprios dons espirituais, isso é perigoso, nós devemos, realmente, refutar. Essas manifestações, pastor Evangelista Soares, que eu diria que, como o choro, como, às vezes, um levantar de mão, e etc, são sinais, são evidências, consequenciais, digamos assim, e não, propriamente, a causa, né? A causa, deve ser, na verdade, a manifestação espiritual, ou seja, do poder do Espírito. Pastor Elis, só concluindo, na sua própria fala, não tem nada, que nós, somos mais, trazidos, a nos emocionarmos, no culto, não, para mim, não há nada, do que a própria palavra de Deus. Então, quando você vê, que aquele ministrante, aquele pregador, ele ministra ali, 20, 30 minutos, em cima de palavra de Deus, ele deixa aqueles últimos minutos, para as aplicações práticas, aí não tem quem não seja confrontado, não tem quem não se emocione. As reações, elas vão ser, então, pastor Elias, consequência, do elemento principal, que nós vamos tratar, no próximo bloco, que é a exposição, da palavra de Deus. Portanto, não saia daí, voltaremos daqui a pouquinho, para falar sobre, a liturgia do culto, especialmente, da liturgia, do culto, pentenconsal, assembleano, porque, o pentenconsalismo, ele é, ele é bem amplo, né? E genérico. Nós vamos falar, de uma especificidade nossa, que é a liturgia, pentecostal, assembleana, da nossa amada igreja. Portanto, não saia daí, voltaremos já já. Música 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 Estamos de volta, Estamos de volta, com o terceiro e último bloco, do programa de hoje, onde, estamos estudando, a lição de número 11, com o tema, O Culto, da Igreja, aprendemos sobre, a natureza do culto, o propósito do culto, e neste último bloco, nós iremos, aprender sobre, a liturgia do culto, vamos para, a tela, do seu visor, onde está, aí, constando, os três subtópicos, que iremos, apresentar, a partir de agora, nós iremos, aprender sobre, a liturgia do culto, e aqui, iremos, verificar, a exposição, da Bíblia, deve ser, e ter, a primazia, né, no momento, da liturgia do culto, nós também, iremos, constatar, sobre, a adoração, entusiástica, que deve, os louvores, serem, apresentados, ao Senhor, com, é, fervor, e por fim, veremos, o lugar da adoração, no culto, pentecostal, e aqui, apresentar, uma perspectiva, pentecostal, assembleiana, e, pastor Elias Gomes, a liturgia do culto, né, nós sabemos, que a liturgia, é, o ritual, é a forma, com a qual, o culto público, ele é conduzido, portanto, há uma liturgia, né, há um rito, né, e esse rito, ele, ele, ele deve ser, conforme também, a orientação, do Santo Espírito do Senhor, mas aqui, pastor Elias, nós temos, no terceiro, tópico desta lição, e o professor, de escola dominical, ele, deve se atentar, para isso, este aqui, considero eu, um dos principais, subtópicos, ou assuntos, e temas da lição, o professor deve, organizar a sua aula, planejar a sua aula, para que, você, chegue aqui, neste tópico, com o tempo, considerado, para você, administrar, este tema, tá bom? Se você, ao final, da sua aula, né, de uma hora, ou 45 minutos, e, não conseguiu, abordar, os três tópicos, provavelmente, está faltando aí, planejamento, na sua aula, portanto, planeje, durante a semana, para que você, alcance todos, os objetivos da lição, pastor Elias, a exposição da Bíblia, deve ser, a primazia no culto, não é pastor Elias? Com certeza, pastor Epaminondas, nós diríamos que, é o carro-chefe, assim, dos elementos, que, constitui, aquilo que nós, chamamos de culto, nas nossas reuniões, culto ao Senhor, é, onde a Bíblia, não fala, nós não devemos ter ouvido, se, não há, espaço, para exposição, para leitura, e para explicação, da palavra de Deus, num determinado culto, então, isso aí, não pode ser chamado de culto, porque, nós devemos observar, também, que, qualquer um ajuntamento, de pessoas, qualquer uma reunião, física, propriamente falando, onde, os elementos, são, digamos, que, descaracterizado, o culto, consequentemente, também, é descaracterizado, e, aí, houve, apenas, um ajuntamento, de pessoas, mas, não houve, o culto, ao Senhor, não houve, o culto, ao Senhor, e, um dos principais elementos, é a exposição, da Bíblia, o que, nós vemos, que, há muitas pessoas, que dizem, não, mas, ali, foi um culto, foi na igreja, foi na congregação, lá, tinha um nome tal, mas, o que caracteriza o culto, é o que se faz, e como, se faz, nós já vimos aqui, a forma, e a essência, e agora, nesse terceiro tópico, tratando propriamente, da essência, ou dos elementos, que caracterizam, a luz da palavra de Deus, um culto, que é considerado, legítimo, deve existir, a primazia, deve haver, um lugar, um momento áureo, para a palavra de Deus, a leitura, e a exposição, da palavra do Senhor, há muitas pessoas, que, não querem, dedicar-se, a palavra de Deus, muitos, que se dizem líderes, que se dizem, expositores da palavra, mas, não se dedicam, e na hora do culto, faz apenas, uma espécie de entretenimento, ao seu público, procura se enveredar, por outros meios, ou por outros viés, na hora da administração, dizendo, que aquilo ali, é a pregação, você vê de tudo, você vê, contação de piada, você vê, contação de histórias, às vezes, até histórias, e você não vê, a citação de um só texto, bíblico, muita performance, não é, para envolver o povo ali, mas bíblia mesmo, exatamente, muita performance, muita alteração de voz, às vezes, e etc, mas você não vê, o elemento principal, a citação de um texto, bíblico, como que, um elemento embasador, digamos, da sua fala, naquele momento, isso é muito preocupante, em todo o tempo, o Senhor Jesus, ele se preocupava, frequentemente, em expor as escrituras, em explicar a palavra de Deus, a Bíblia, em especial, os evangelhos, nós vemos, o quão cheio está, de que o Senhor sentava, para ensinar, para abordar, a palavra de Deus, e de uma forma, que, fazia isso, de forma magistral, nós devemos, também, no nosso culto, ao Senhor, primar por isso, razão pela qual, o apóstolo Paulo, fala em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, já foi citado aqui, algumas vezes, e, lá tem canto, que já vai ser abordado, aqui e lá, deve existir o louvor, deve existir a adoração, por meio da música, mas, a palavra de Deus, também está presente, ele diz assim, tem que haver doutrina, um de vós, porque fareis, pois irmãos, quando vos ajuntais, um tem salmos, outro tem doutrina, tem que haver instrução, uma igreja, onde não tem a exposição, digamos, sistematizada, da palavra de Deus, é uma igreja, digamos que, com a saúde espiritual, comprometida, é uma igreja, sem edificação, é uma igreja, sem um direcionamento, preciso, isso é muito ruim, porque mais cedo, ou mais tarde, essa igreja, essa denominação, ela entrará, num estágio de falência, isso é preocupante, porque a instrução, ela é tão fundamental, que ela é, eu diria que, é o elemento, que dá, o maior equilíbrio, para a igreja, e é o elemento, primordial, para fechar as brechas, que o adversário, quer, usar o falso profeta, usar o falso mestre, porque, tanto o falso profeta, o falso crente, o falso mestre, a Bíblia expõe, sobre esses, essas figuras, falsas, inclusive, quando o apóstolo Pedro, fala sobre, os falsos mestres, na segunda epístola, de Pedro, verso de número, capítulo de número 2, verso 2, ele diz, que muitos, seguem esse tipo, de pessoas, e onde é que, essas pessoas, encontram fôlego, encontram vida, é apenas, a igreja, onde não tem, um apreço, um estima, elevado pela palavra de Deus, pela exposição das escrituras, a igreja de Antioquia, ela era equilibrada, porque ela tinha profeta, mas ela tinha também mestre, como já falou o pastor Leno, então, lá não tinha brecha, para heresias, lá não tinha brecha, assim, para falsos mestres, pode até vir, porque, o apóstolo Paulo, diz que, vem de fora, e às vezes, surge de dentro, mas, não tem duração, porque, tem um apreço, pela palavra de Deus, então, o que toca as pessoas, o que molda, o que convence o pecador, o que santifica a igreja, o que edifica a igreja, é a leitura, e a exposição, da palavra de Deus, e, diga-se, de passagem, há muita gente, por aí, que, o culto é ocupado, basicamente, de outros elementos, quando vai chegar, lá no horário, bem avançado, se diz, até, quase que, digamos que, ironicamente, o que vocês falam, agora, vamos para a melhor parte, melhor parte, e aí, entrega o microfone, ao ministrante da palavra, em altas horas da noite, já teve vez, e eu estar em determinados momentos, aí, atividades festivas, de a pessoa, ou que está dirigindo o trabalho, o culto, naquele momento, que deve estar, na direção do espírito, entregar o microfone, para a pessoa, nove e vinte, olha só, então, um culto, que, basicamente, é, previamente, organizado, para se terminar, entre nove e nove e meia, nove e vinte, o ministrante recebe, eu estou falando, das vinte e uma hora, e vinte minutos, o ministrante recebe, o microfone, para ministrar, e expor a palavra de Deus, então, isso é um sinônimo, ou é um, um sinal, na prática, de que a pessoa, não prima, não zela, pelo momento da palavra, nem pela própria palavra, uma igreja, onde se tem, a primazia, pela palavra, a palavra, é prioritária, naquele âmbito, a igreja, ela mantém-se, com a bíblia aberta, ela acompanha, o contexto bíblico, ela está esperando, o ministrante, mergulhar, nas escrituras, como propriamente, ele fez a leitura, e que ele não saia dali, e etc, como a igreja de Bérea, o atos, capítulo 17, verso 11, quando Paulo pregava, ela ia olhar, conferir tudo, para saber, se correspondia, com aquilo que Paulo falava, então, tem que haver, esse apreço, pelas escrituras, começando da liderança, se a liderança, da congregação, não tem esse apreço, consequentemente, o povo também, não terá. É preocupante, realmente, quando, uma liturgia, o Alec, pastor Leno, de, aí, duas horas, que geralmente, é o comum, aqui na nossa realidade, se reserva, apenas 20 minutos, para a exposição bíblica, quando, muito, 20 minutos, é muito preocupante, a liderança, o líder do culto, aquele que está, ali, à frente do trabalho, deve primar, pelo tempo, da palavra de Deus, e é, inegociável, esse tempo, não se pode, transigir, de modo, algum, com o tempo, da exposição, da escritura, que é o elemento, principal, no culto, é a pregação, e aí, evangelista, o Alec França, nós temos a adoração, entusiástica, que aparece, na relação, da Alcócio do Paulo, como sendo, ali, o primeiro momento, que é a adoração, que é os louvores, onde está preparando, o coração, das pessoas, para receber, o principal elemento, que é a pregação. Perfeito, pastor Epaminones, inclusive, desde o período, veterotestamentário, antes dos, dos grandes profetas, profetizarem, eles precisavam, chamavam, às vezes, um arpista, para tocar, mas é bem verdade, que a música, ela faz parte, do nosso aspecto, da adoração, é um dos itens, que faz parte, do nosso culto, racional, também, agora, é necessário, que nós saibamos, escolher, essas canções, esses louvores, nós tratamos, aqui no bloco, passado, acerca de músicas, que são construídas, de forma, a hipnotizar, o seu público, a emocionar, o seu público, tirar o seu público, do seu culto, racional, isso é bem verdade, isso aí, é necessário, que nós tratemos, a respeito, mas, essa adoração, verdadeira, como o autor, bem trouxe, ela tem que ser, entusiástica, mas, entusiástica, ela não quer dizer, que foge, aos padrões, bíblicos, o entusiasmo, aqui, é de energia, é de voltar-se para Deus, é de estar concatenado, com a ideia, que virá, depois daquela canção, que é o que? A ministração, da palavra, que é o auge do culto, então, se nós verificarmos, a luz da Bíblia, nós temos, Romanos 15, que diz, cantarei louvores ao teu nome, 1 Coríntios 14, 15, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente, nós temos, próprio texto de Efésios 5, 19, entoando e louvando de coração ao Senhor, Colossenses 3, 16, com gratidão em vossos corações, Salmos 22, 22, cantartei louvores no meio da congregação, Tiago 5, 13, está alguém alegre? Cante louvores, ou seja, os louvores, eles são bíblicos, nós não estamos, é, combatendo a prática do louvor, pelo contrário, nós estamos incentivando, agora, qual é o grande problema do culto? Quando o culto, ele se torna, antropocêntrico, e você compartilha, divide as responsabilidades, através dos grupos, que vão louvar naquela noite, digamos que tenhamos um problema no som, no microfone, e aquele processo, acaba atrasando o culto, por um problema técnico, mas aí, o dirigente daquele culto, vai dizer, não, mas eu não posso deixar o fulano de cantar, o beltrano de cantar, porque ele vai se chatear, e ele não volta mais, na próxima programação, e aí, o culto se estende, e desse aspecto, deixa-se 10, 15, 20 minutos, para a ministração da palavra de Deus, nesse ponto, eu considero que o culto, ele se tornou, antropocêntrico, e eu estou falando, da nossa própria realidade, não estou falando de outra denominação, estou falando da própria, Assembleia de Deus, mas é necessário que a gente tenha, principalmente o dirigente, naquele momento, ele tenha responsabilidade, a sabedoria e o discernimento, para entender, que nós tivemos um problema técnico, mas que a palavra de Deus, ela não pode ser deixada de lado, eu lembrei agora, pastor Elias, de uma lição, que nós estudamos, aproximadamente, dois anos, que se tratava dos reis, do período dos reis, em que, na época do rei Josias, o livro foi perdido, e foi encontrado, na época do rei Josias, segundo o livro dos reis, que a partir do capítulo 23, o sacerdote Iuquias encontrou, o livro que estava perdido, muito possivelmente, o livro do profeta Isaías, aí eu fico me perguntando, como era que os cultos, estavam sendo realizados, eles estavam sendo realizados, só para louvores, só com música, só com canções, só com salmos, isso é uma grande preocupação, mas a palavra de Deus, diz que o rei, ele rasgou as suas vértices, por conta disso, a própria palavra de Deus, diz que Deus o perdoou, e que o cativeiro, só viria após a sua morte, ele morreria em paz, trazendo isso, para o período, deltestamentário, para o nosso dia atual, nós devemos ter essa preocupação, nós estamos dando muita ênfase, às canções e aos louvores, por conta das divisões de responsabilidades, em grupos que nós temos, e se tratando de Assembleia de Deus, por quê? Porque nós não podemos, deixar que a palavra de Deus, ela seja diminuída, ante aos louvores, mas os louvores, eles devem existir, são bíblicos, os salmos estão aqui, eles devem ser proclamados, com grande amor, com grande ordem, de maneira entusiástica, mas eles não podem, de maneira alguma, se sobreviver com a palavra de Deus. E ainda, falando sobre isso, Evangelho Estuário, ironicamente, pastor Epaminondas, a palavra estava perdida, dentro da própria casa de Deus, né, talvez essa abordagem, do Evangelho Estuário, seja um tocar de Deus, para nós voltarmos a palavra, e repensarmos, sobre a importância, desse elemento, que é primordial, no culto nosso, como momento alto. faz pensar também, que o fato de ter um tempo, para a exposição da palavra, necessariamente, não significa dizer, que a palavra está sendo tapeada, às vezes são pregações, são mensagens, totalmente, como eu disse, antropocêntricas, são mensagens que não edificam, são mensagens que não transformam, em que pese, haver um tempo, para a exposição, ou seja, a palavra perdida, dentro da casa de Deus. Pastor Epaminondas, se me permita só mais um comentário, para concluir o nosso raciocínio. De maneira prática, atualmente, nós percebemos, que inúmeros pregadores, têm se utilizado, se acompanhado, de tecladistas, ou músicos. Então, isso no próprio âmbito, da Assembleia de Deus. E é o que nós, estamos discutindo aqui, a competição, do louvor com a palavra, não poderá nunca, jamais existir. Você ter um fundo sonoro, ao término da sua pregação, para a realização, digamos, de um convite, pode ser, mas, digamos, que aquele tecladista, ele começa a tocar um louvor, que está, muito na moda, está em voga, naquele momento. Se ele começar, a dedilhar, as frases das canções, tira totalmente, a concentração da palavra. Nesse momento, o louvor, passa a competir, com a palavra, e o ouvinte, se desconcentra, do que está sendo ministrado. E aí, nós temos aí, uma prevalência da música, em relação à palavra de Deus. Muito bem colocado. Eu, particularmente, eu não gosto, e quando alguém começa ali, a executar um instrumento, durante a administração, eu, com muita educação, peço para tirar, eu, particularmente, não gosto. Inclusive, o pastor Ciro Sanches, ele fez uma pesquisa, até Billy Graham, não havia essa prática. Até o Billy Graham, ali, meados dos anos 80, não havia essa prática litúrgica, de se concorrer, música com a pregação. É a partir dos movimentos neopentecostais, essa maneira de até, tentar, controlar a mente das pessoas, através do emocionalismo, concorrer pregação com música. E aí, pastor Leno, a liturgia contemporânea, tem levado, muitos líderes, inclusive, líderes nossos, a desenvolverem estratégias, no sentido de prender o jovem, segurar o jovem, as igrejas e tal. Essas estratégias, esses métodos, são humanos. Na verdade, pastor Leno, a receita está aqui na escritura. E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, mas também sobre o lugar da adoração no culto pentecostal, que é a nossa realidade, que é uma liturgia, né, pentecostal e assembleana. Porque tem liturgia, nem toda liturgia pentecostal é assembleana. Verdade. Pastor Epaminondas, esse é um ponto realmente sensível, né, porque muitos que resistem essa onda secularista que vem varrendo muitas igrejas, são taxados como alguém atrasado, alguém que não quer se atualizar, enfim. Mas, olhando para a palavra de Deus e até para a nossa lição aqui, a liturgia cristã pentecostal, ela é simples, né, traz uma simplicidade que, na verdade, a atração principal não é o evento, porque culto, ele não é simplesmente um evento, né, é um momento de adoração. então, essa atração principal não tem que ser o pregador, não tem que ser o cantor, não tem que ser o local do culto, não tem que ser os jogos de luzes, não tem que ser a fumaça, né, a estrutura da liturgia, mas, acima de tudo, o que deve atrair o adorador é a presença de Deus. Se vai para o lugar, se vai para a casa de Deus para adorar a Deus. E essa disposição, ela tem que haver em cada adorador, porque senão, o que vai acontecer é que, aquela pergunta que geralmente as pessoas fazem, e aí, como foi o culto hoje? O culto foi bom? Você gostou do culto? se fosse para mim ou para o outro. Exatamente, como se fossem clientes que nós receberíamos nas nossas igrejas. O pós-venda, né, o pós-venda, né. Vou lá para receber minha bênção. Exatamente. Então, de repente, alguma coisa não satisfez, como uma mensagem, como o senhor citou, uma mensagem bíblica, mas que trata sobre o pecado, né, ou mesmo, talvez, uma música que não agitou muito a mente ou o corpo, dele. Então, se alguma coisa não agradou, ele diz, ah, esse culto não foi bom, não gostei. Tem a igreja como se fosse um restaurante que tem lá a carte e ele pede o prato que ele quer. E é um conceito invertido do significado do culto, porque o culto é para Deus, não é para mim. Exato. Nós realizamos o culto para Deus. Tudo que fazemos, como o senhor citou, a questão de alguém que está lá no estacionamento organizando, tudo ali faz parte do culto, né, e está sendo feito para Deus. E falando sobre o foco do culto, né, que é o senhor, né, é Deus, que é o, aquele que deve ser adorado, aquele que deve ser reverenciado, né, e não a qualquer um dos adoradores que ali estão presentes. Então, pastor Paminondas, eu trago aqui o versículo do livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 33, que é aquela ocasião em que Cornélio, ele recebe o apóstolo Pedro na sua casa. e talvez, se fosse nos nossos dias, poderíamos dizer o grande apóstolo Pedro, né, seria, de certa forma, assim, endeusado, idolatrado, né, como muitos hoje, muitos hoje, até homens de Deus, que não exigem nada disso, mas que, pessoas estão preocupadas em idolatrar a pessoa, né, mas, enfim, aqui o texto, no versículo 33, do capítulo 10 de Atos, diz assim, o próprio Cornélio falando, e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir, agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus, te é mandado. Olha só, Deus mandou. Exatamente, o interesse, o desejo de Cornélio, era ouvir Deus, não era ouvir, não era Pedro, e nem o que ele queria ouvir, exatamente, e ele só mandou chamar Pedro, porque ele foi, recebe essa ordem de Deus, então, então, assim, é interessante que, o culto pentecostal, e eu volto a, a esse ponto, ele deve ter como atração, não é o homem, mas é Deus, se Deus, não, não atrair, quem sou eu, para ser a atração? Então, são, exatamente, essa lição, ela serve para nós, refletirmos, nesses, nesses pontos, que, trazem a essência do culto, do que é, cultuar, a Deus. que maravilha, assim, nós vamos concluir, esta lição, amados pastores, nos lembrando, daquele episódio, de Moisés, lá no monte Sinai, no deserto do Sinai, ele foi atraído, por uma sarça, uma árvore, praticamente, inútil, um arbusto, pequeno, mas, aquela sarça, estava incendiada, pela presença, gloriosa, do santo Deus, e o Senhor, falou com Moisés, e disse, tira a sandália dos pés, porque o lugar, que tu estás, é terra santa, atraídos, portanto, pela presença de Deus, conforme, muito bem, esposou aqui, o pastor, Lucileno Cavalcante. Nós, chegamos ao final, desta lição, de número 11, estudamos sobre, o culto cristão, e, aguardamos você, no próximo programa, onde nós, iremos aprender, sobre, o papel, da pregação, no culto, portanto, dando, até uma sequência, a esta administração, de hoje. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, você professora, professora de escola bíblica dominical, não se esqueça, que, no domingo, pela manhã, nós estamos reunidos, na casa do Sengor, para ouvirmos a palavra do Sengor, pastor Elias, no dia do Sengor. Você não deve, faltar a escola bíblica dominical, presencialmente, apesar de, estar aqui conosco, você deve, ir à sua congregação, à sua igreja, né, e ser instruído, pelo seu professor, pelo Espírito de Deus, ali, na sua congregação. Deus abençoe todos os nossos companheiros pastores, Deus abençoe todos os nossos coordenadores de escola dominical, o nosso pastor Salles, que sempre, nos dá total liberdade, para a realização dessa programação, agradecemos a produção, na pessoa do Albert Júnior, e os nossos comentaristas, que são sempre aqui, usados pelo Sengor, nosso Deus, para contribuir com a administração da palavra do Sengor, nosso Deus. Vou pedir ao pastor Elias Gomes, que nos despeça, orando ao Sengor. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu favor, pelo teu cuidado, ó Pai, pelo teu zelo sobre nossas vidas, te agradecemos por este momento tão oportuno, Senhor, que tu venha alcançar os corações, ó Pai, que estão nos ouvindo, todas as famílias, que elas venham ser impactadas, pelo poder da tua palavra, Senhor, e elas venham ser alvo de transformação, ó Deus, pela tua presença, Senhor, seja conosco, continue abençoando teu servo, pastor Epabino Nunes, pastor Lennon, evangelista Ualik, cada um dos teus filhos, bem como suas respectivas famílias, ó Pai, abençoa o nosso pastor presidente, abençoa a tua igreja, ó Pai, aqui em Marabá, como um todo, nós te suplicamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.